e vamos mostrar aqui como eu faço as minhas análises do zero do zero passo a passo como eu faço as minhas análises Opa aqui seguindo pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu analiso os meus gráficos em Forex tá bom vamos fazer análise gráfica passo a passo aqui com vocês se você que tá procurando esse vídeo há muito tempo eu quero que você deixe o seu like aqui se inscreva no canal e comenta aqui embaixo que tipo de vídeo sobre fora que você quer que eu faça porque hoje vou mostrar para você como fazer análise gráfica como identificar a tendência gatilhos de entrada Fibonacci uma só tudo isso na tela do meu computador e mercado como você pode ver o computador piscar no mercado tá aberto eu vou fazer análise com o mercado aberto ele falou que vocês possam ver como que as coisas acontecem de fato depois de você fazer análise como que você espera o teu ponto de entrada como você confirma se a tonalista certa ou simplesmente descarta ela porque o mercado não respeitou tá bom então seguir se inscreve no canal deixe seu like nem dinheiro no Brasil vamos começar mais um vídeo o pessoal quase que eu me esqueci de passar essa novidade para vocês eu criei um grupo no telegram aonde envio análise de forma totalmente gratuita para você está bom se vocês querem entrar nesse grupo telegram o cliente vai estar aqui na descrição também vai ser o primeiro link na descrição é só clicar e entrar você não tem noção e quantos pips quanto acerto a gente tem aquele grupo só você tem uma noção também eu vou mostrar aqui para vocês o nosso grupo é um grupo oficial né e três no WhatsApp que a comunidade treina mas esse grupo já é mais exclusivo ele ainda não tá disponível para vocês mas no telegram vai estar de forma totalmente gratuito tá bom são mais de 32 treinos também nesse grupo que vai passar análise de forma diária para a gente vai cada um hoje e por isso as opções ainda não estão muito disponíveis mas assim que o mercado começar a ter um grande volume negociação provavelmente vai ter muita mensagem aqui muita análise que você tivesse só copiar colar e lucrar e esse é o nível que eu quero deixar o meu canal do telegram também para vocês eu vou começar a enviar análise de forma diária tudo 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 de mim enviar análise lá vocês vão poder copiar colar e lucrar de forma totalmente gratuita bom pessoal vamos começar o vídeo agora que eu acho que já falei demais seguinte pessoal como vocês podem ver já tô com gráfico aqui em dólar americano e franco-suíço em h1 fgcm aberto essa plataforma aqui é trem de envio é a plataforma que eu utilizo para fazer análise dos gráficos aqui nas paridades de moeda como se for ver essa análise aqui ela já tá feita tá bom é uma entrada até que eu achei que ia fazer já na abertura de mercado mas o que aconteceu o preço chegou exatamente aqui na nessa segunda linha de nessa segunda ele tem que eu tracei vocês podem ver para cima ele tem essa aqui e também passei uma outra ele vai entender dessa forma aqui tá bom tem uma ltb branca e mltb uma ltb verde mas ele tem de verde eu acho que chegou muito bem o preço chegou muito bem na ltb começou a mostrar resistência e subir mais dias subir além disso deixou uma vela grande baixa eu acho que ia fechar com três corvos de queda mas isso simplesmente não aconteceu então simplesmente também não perei posso pode ser que agora já não puder de novo mesmo nessa minha ver e depois que o preço volte a cair que pode ser que aconteça isso aqui isso pode ser que faça esse movimento o preço agora se calhar e volte a cair e nessa queda me desse uma oportunidade de fazer entrar deixando um padrão de quem não de queda de reversão de tendência mas acho sinceramente acho difícil isso bom vamos mostrar aqui como eu faço as minhas análises do zero do zero passo a passo passo como eu faço as minhas análises nesse momento vocês podem ver que tem alguns pares de analisar né vamos simular que eu fosse analisar euro nzb o que qual é a primeira coisa que eu faria a assim que eu abrisse o gráfico primeiramente geralmente eu tiro aqui o volume e me incomoda um pouco mas depois eu ativo aquilo eu venho aqui e coloco o time frame em H4 colocar um time frame H4 eu posso ver que a tendência é claramente de alta porque que eu faço isso porque eu não quero operar contra a tendência uma das regras que você não opera contra a tendência vendo que o time frame H4 tá com uma tendência de alta uma grande tendência de alta e que nós podemos fazer só trazer isso aqui para ver me você vira mesmo que H4 tem tendência de alta eu posso vir aqui em H1 para fazer a análise só que geralmente eu analiso mesmo aqui em H4 alguns pontos onde eu posso traçar as minhas as minhas ele tem ele tem as ele tem mexe se calhar mas eu quero que o mercado me mostre pontos seguros então eu vou passar uma ele teatro e essa forma aqui ou para nós podemos ver que ele nesse momento era um ponto muito bom já tá mostrando até uma reversão de tendência por ser até que eu faço uma entrada depois de gravar o vídeo mas veremos então como o mercado vai reagir a isso feito isso que eu tento fazer tento identificar se ocorre alguma região de resistência no gráfico passado nessa zona de preço que eu posso fazer isso mais ou menos tá bom eu posso ver que aqui tem alguns pullbacks rompimentos e rompimentos o beck rompimentos posso ver que aqui o mercado já já me demonstrou se alguma resistência e ultrapasse essa zona então eu posso trazer essa zona aqui como uma zona e resistência de preço onde os compradores outros de Deus tem dificuldade em ultrapassar feito isso que que eu posso fazer depois eu vou simplesmente abrir o meu gráfico eu já tenho uma zona aqui posso fazer o que posso eu posso simplesmente colocar uma fibonacci aqui tá bom colocar uma fibonacci em água quatro eu geralmente traçaria isso aqui se fosse h1 eu achei que tava em h1 por isso trazer daqui mas em h4 geralmente eu utilizo isso aqui nós podemos ver que o preço tá exatamente em 78 por cento de fibonacci que também é muito 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 bom os principal pontos são 78 23 60 50 esses valores aqui são os os principais valores quando se trata em operar com fibonacci pelo menos dessa forma que eu pego feito isso que eu posso fazer também eu posso já mudar o meu time para h1 e posso já começar a observar o preço à espera de um padrão de tendo de reversão de tendência existem vários padrões de quem Deus eu conheço um trem muito muito top e foi lá a um de vistas padrões e ele também é um carro que eu tenho contato já pessoal então eu vou deixar aqui o vídeo dele ensinar os padrões de quem na descrição mas não esquece também que eu deixei o link do nosso canal do telegram aqui na descrição desenhar as análises de forma totalmente gratuita tá bom só vocês terem noção as análises que eu fiz aqui eu já enviei uma aqui no meu canal aqui ó no telegram de forma gratuita para os alunos para quem tá inscrito o GBPJPY eu enviei e mostrei o que eu espero que o mercado faça e aonde exatamente eu vou fazer a minha entrada então se você não tá na escala telegram cara você tá perdendo dinheiro assim para cima de tudo feito isso que que eu posso fazer agora eu posso esperar que o mercado me mostre se realmente ele quer fazer uma reversão de tendência ou não dessa forma eu posso ver que o volume deve estar em negociação deve estar muito baixo claro porque o mercado há pouco tempo mas conforme o mercado foi ganhando o volume de concessão eu espero sim que o mercado mostre algo muito interessante principalmente nessa paridade porque se vocês virem aqui nessa nesse gráfico mostrei para o que eu esteja tá fixo eu pundirei que o mercado caído aqui ele ia voltar o rio ultrapassar zona de cento e por cento de Fibonacci e bater 60 por cento de 60 por cento de Fibonacci e a volta em 68 e só depois aqui eu faria o meu se mostrasse algum padrão de quem eu faria uma entrada e o que que ele está mostrando nesse momento está mostrando que o preço está rejeitando 60 por cento de Fibonacci mas nós também está rejeitando cair ou seja é mesmo falta de volumes compradores e vendedores ainda não decidiram muito bem que não há muita gente negociando nesse momento tá bom até porque nessa hora aqui o mercado que deve estar com mais facilidade de certeza mercado de Tóquio jpy ao de ao de jpy se calhar deve estar com muito muito movimento se calhar né vamos ver aqui a origem tá pessoal também a mesma coisa né o mercado ainda tá parado o mercado ainda tá parado vamos voltar aqui em ZD como você pode ver eu já passei tudo que eu tive que geralmente traço quando eu vou fazer uma uma análise podem ver que o preço tem confluência com que senta de Fibonacci também tem confluência com uma zona de LT a uma linha de tendência de alta hora está exatamente nessa zona e o que que aconteceu anteriormente quando o preço tocou nessa zona vamos ver aqui o dia que o fundo a gente conseguiu observar melhor preço ele que eu passei nesse ponto o preço tocou foi tocou e fugiu eu estou com fugir chegou perto tocou e fugiu tocou e fugiu porque que você acha que agora ele não iria fugir Claro que é só especulação eu não tô dizendo que vai de fato subir esse preço não tô dizendo isso tanto é que eu envio análise não envia sinais quem já sinais é quem tá dizendo para você olha quando chegar aqui entra mas envia análise você vai ver e você vai observar e interpretar da tua forma e achar que se você deve ou não fazer a entrada mas eu envio análise e não sinais que eu disse também já claro no grupo de legado e na descrição bom pessoal se vocês querem mais vídeos sobre esse sobre foros fazendo análise assim no gráfico mesmo para vocês eu quero que vocês comentem muito e deixa a vossa principal dúvida se você deixar uma dúvida relevante de certeza eu vou fazer um vídeo aqui mostrando como e resolvendo essa dívida essa e resolvendo essa dúvida passo a passo é dinheiro aqui se inscreve no canal deixa o seu like no Instagram tá aqui na descrição passa lá em ver qualquer dúvida responde toda a gente ficar de certeza tá bom passa lá e é isso pessoal até o próximo vídeo fui Tchau